E aí pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aí pra vocês Os dias 18 de dezembro, tá certo? De 2020 pessoal, aí A gente vai estar aqui na feira de porco aqui Pra fazer mais um vídeo aí pra vocês, tá certo? Então vamos lá, pesquisa de preço aí pessoal Olha aí pessoal, mais um azul V, aqui é duas UV Carneiro, pessoal, e um UV aqui, coisa linda aí Muito boa aí as criações dos rapazes, tá pedindo quanto nelas? 1.300 nos dois O carneiro, um bichão desse, tem quantos quilos? 35 quilos, né? 35 quilos de carne, né? Só carne, tá certo pessoal? Só de carcaça E ao ver, tá gorda topada, viu? Muito bonito ao ver aqui do rapaz Olha aí, ó Essa também, ela tá buchuda ou é mais pra abata agora? Pra abata, né? Já afindou a carreira, que nem deseditado Muito boa aí, muito obrigado, viu? Quer mandar um abraço pra alguém não? Um abraço pra Danda de Garanhuns Nossa amiga Danda de Garanhuns aí, aquele abraço Outro cidadão inscrito no meu canal Tudo bom, meu amigo? Primeira do luxo, graças a Deus Olha, tá com a porcada aí, né? Olha a porcada show aí, pessoal Aí, ó Tá pedindo a conta, né? Eu tô pedindo tudo aqui, 2,700 2,700 2,700 em tudo E aqui dá uma marrã boa, né? Ela serve Dá pra fazer matriz, né? Deixa eu subir aqui pra essa porcada Olha aí, pra você ver O pessoal sempre quer ir porcar assim pra matriz Aí é o que eu digo a vocês, ó Eu tô vindo pra feira, pessoal Olha aí, ó A qualidade aí dos porcados aqui, ó A matriz aí, ó Certo? Muito bonita aí Com raça, né? A raça dessa bicha é É do Piatran, né? É do Piatran, né? Não, essa daqui, essa branca aqui É Piatran, ela Piatran aí, ó Muito boa aí Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aí Olha aí, pessoal Bezerrinho aqui, ó O cidadão pedindo na 1,500 reais Aí no bezerro, ó Bezerro jeitoso aí, né? Muito bom aqui, ó Bezerro bonitinho todo O pelinho da mama Terminando de cair já Tá bem Bem arrumadinho o bezerro do rapaz aí Viu? Muito bom aí Olha aí, peça mais uns porcos aqui, ó Os porcos novos aí, ó Bom todo aí, que nem vocês podem ver aí, ó Muito jeitoso aí Os porcos do rapaz aí, ó Bem cuidadozinho aí, ó Bem tratado Tá certo? Tá pedindo a quanto nesse porco? A 190 reais aí, ó E ainda cai uma coisinha, né? Sempre cai uma coisinha Dependendo da quantidade aí, né? Ó as porcadas boas aí É isso aí, pessoal Vamos continuar aqui a pesquisa de preço Muito obrigado, meu cidadão Deus abençoe, viu? Bom negócio Olha aqui, pessoal Uma rascriação aqui do menino aqui, ó Coisa linda aí, viu? Muito bonita a resolver aqui Vamos perguntar aqui o preço Tá pedindo a quanto nessa pareidazinha aí? 750 750 Ela é parida com os três ou é só com dois? Dois Com dois, né? E a de lá tá paridazinha também, hein? É Aí a de lá é quanto? 700 700 Olha aí, pessoal Aí, ó Muito boa a criação do rapaz aqui, ó Esses porcos ali também é seu? É É a quanto ali, os porcos? 250 Pequeno e a outra por 450 250 reais aí, pessoal Os pequenos aqui Esses menores, né? E 450 é essa outra aqui, ó Tá certo? Olha aí, ó Carneirada boa aí As veias, churro Muito obrigado, meu amigo Deus abençoe, tudo de bom Olha aqui, pessoal Esse é o movimento aqui da feira aqui Tá certo? E chegando mais gente aí Olha aí, pessoal 400 reais aí, ó Esse daqui é um porco ou uma porca? Esses aqui Esses ali É Tá tudo misturado, né? Olha aí, pessoal Também dá pra fazer umas matrizes aqui, ó Esse daqui é um porco, ó No meio aqui Que é mais bem alinhado Olha aí pra vocês verem aí Muito arrumado aí, viu? As criações aqui do rapaz Ei, valeu isso? Valeu Obrigadão, é nóis Tamo junto Na hora Olha aí, pessoal Nossa criação aqui, ó Dos meninos aqui Arrumada toda Ó, esse é o Fiatran aqui Ou o Duroco, pessoal Olha aí, ó A qualidade aí dos porquinhos aí, ó Tem Fiatran também, né? Fiatran, Duroco É a partir de quanto aqui? A 190 reais aí Olha aí, pessoal A 190 reais aqui, viu? Uma carrada de poico Olha aí, ó Muito legal aí E aí, obrigado, amor moçadão Deus abençoe, bom negócio aí Olha aqui, peça Uma rascuração aqui do Do rapaz aqui, ó Arrumada toda aí, ó Tem aqui, pessoal Esses aqui, tem aqui, ó É... É a partir de quanto aqui? Esses aqui, patrão 150 150 reais aí, pessoal Um pelo outro aí, ó Viu? Ah, 150 reais aí, ó Tem até uns bonzão aí, ó Aqui, ó A galera lá da oficina de Romaro Cadê vocês aí que querem aqui, ó Copar uns porco hoje, ó 150 reais aí, ó Olha aí, ó Esses aqui também, ó Que porco bom aqui, ó Esses aí, a quanto, Patência? 230 reais aqui, pessoal Olha aí, ó Uma porcada grande, né? Olha aí, ó Ah, 230 reais aí, ó Olha aí, pessoal O porco novo aqui Hoje deu com força, viu? Tem com gosto mesmo Aqui, ó A partir de 160 reais, aí, ó A pessoa sabendo escolher, né? Olha aí, ó Pra você ver aqui, ó Fica porco bom aqui, ó Quer dizer Na realidade, são todos bons, né? A verdade é essa Olha aí, ó Porcada show aí, pessoal 160 reais Olha aí, pessoal Mais uma criação aqui, ó Tá pedindo quanto nele? 1.400 1.400 reais aí, pessoal Olha, bicho não É grandão, né, viu? Bem grandão mesmo Aí, ó É uma marranha Uma marranha não, desculpa, pessoal É uma porca Parindeira aí, já Viu? E passando aí pra vocês, pessoal A rouba desses bichos aqui É de 140 Nessa mediazinha De 140 reais E porco para o abate É de 180 A 200 reais Tá bom? Tudo influencia a qualidade, né? E aí vai variar o preço Olha aí, pessoal Mais uns bordas aqui, ó Muito bonitinho aí, né? Como vocês estão vendo aí, ó E aí, tá bomzinho? Primeira É Olha aí, tá vendo? Muito bom aí, ó É, é É a conta aqui, meu cidadão A partir de quanto? Mas essa aqui é 230 Essa aqui é 450 450 Olha aí, ó Já capado em Rafa Tem, tem Tem bocado de bode Hoje tem bastante bode, né? Hoje deu bastante bode Aí o pessoal Chegando no final de ano O pessoal Quero comer um bode assado, né? A Rafaia Se antecipando aí Apoio, valeu, meu amigo Tudo de bom, viu? Olha aí, pessoal As criações aqui, ó É a partir de quanto aqui? 300 A partir de 300 reais E aí, tá bonzinho? Beleza? Na hora Olha aí, posso te ver aí, ó Olha aí, pessoal Mais uma criação aqui Do cidadão aqui, ó Cidadão muito boa aí Taufado aí, ó Aquele abraço, meu amigão Viu? Muito obrigado por tudo aí Ainda vai Ó Pesquisa de preço aqui, pessoal Aí Já vai passar o preço aqui pra nós A partir de 180 A 220 De 180 a 220 Tá aí, pessoal Olha aí, ó Porcada cor, né? Olha aí, ó Pra vocês verem aí, ó A impressão minha Ou tá mais barato Os porcos hoje, tá? Deu uma caídazinha Nessa feira de hoje Sexta-feira é melhor É, sexta-feira tava melhor Acho que o pessoal Economizando um pouquinho, né, gente? Deu abacada Pra Pra final de ano aí, né? Pra ceia de Natal aí Mas na ceia de Natal Tem que ter um leitãozinho assado, né? Tem um leitãozinho assado é bom É Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Obrigadão, viu? Deus abençoe, tudo de bom Valeu Terminar aqui, ó E aí, minha Patrícia? Tudo bom? Beleza? Beleza, meu Na hora Já tô filmando aqui Suas criações já, viu? Aqui a partir de quanto? De 180 E esses menores De 120 De 130 Pronto Olha aí, pessoal De 120 De 130 De 110 E se for tudinho aí Cai uma coisinha, né? A primeira servida É, tudinho aí Tem um preçozinho melhor Olha aqui, pessoal A porca do pessoal Trazendo bastante porco aqui, ó Porco branco aqui, ó Deu? Aí os porcos desses Talvez seja Uma roubaçãozinha melhor, né? Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aí Olha aí, pessoal Uma criação do rapaz aqui, ó Carneirão bonito aí, ó Gordo, viu? Olha aí, ó É a partir de quanto aqui, meu cidadão? Esse carneiro? 600 700 600 a 700 aí Tem umas marras ali, ó Um azul veio na realidade, né? Umas cabras Cabras, gente É cabras Desculpa aí Desculpa aí Viu? Olha aí Pode filmar a tua criação, Patência? Pode filmar Pode Tá pedindo quanto na cabritinha? Não, não 220 Olha aí, ó Gorda, topada aí, viu? Ei, brigadão, isso Valeu Olha aí, puxa esse cabritinho pra cá Tudo bom, senhores? Olha aí, peça umas criação aqui, ó Aqui é umas cabras, né? Acaba engordar elas Acaba quiser Tá pedindo quanto nas duas? 370 cada um, né? Olha aí, pessoal 370 reais aí Pode filmar a tua, Amaral? Pode filmar a tua? Olha aí, pessoal Os carneiros ali do rapaz E brigadão, viu? E aí, tudo bom? Beleza Olha aí, ó Tá pedindo quanto nela? A 300 reais aí, ó Ó, você vê aí, ó A 300 reais E aí, brigadão, meu amigo Deus abençoe, bom negócio Olha aí, pessoal Aí, ó A 1.200 reais os dois aí, ó Primeira Olha aí Olha aí, moral E aí, tá bom Primeiro É só as criação Pode filmar elas Olha aí, peça umas criação aqui do rapaz aí, ó Do rapaz aqui Muito bonito aí Tá pedindo quanto nesse carneirão? Esse carneirão, rapaz, é Tô cadendo 650 reais 650 reais aí no carneirão aqui Carneirão É uma extinção de doper, né? Olha aí Já tem uma raça, hein? Já saem uns bichinhos bons, já Não sai? Pessoal deixando pra reprodutor Então é isso aí, pessoal Olha aí, ó E a cabritinha daquela dali A conta, meu cidadão Aquele é o goril É um 200 reais aí, ó Muito bonitinho ele, viu? É Vai ter a todos ouvir aqui Ei, brigadão, meu cidadão Deus abençoe, tudo de bom Se quiser mandar um abraço pra alguém É isso aí, meu amigo Duda Santana Aquele abraço Deus abençoe É nóis Olha aí a galera do Severo aí, topado Testado e aprovado aí, viu? Olha as criação dos rapaz aí, ó Show Aqui é a partir de 300 Olha só, pessoal A partir de 300 reais aí Parida com 2 Parida com 2 aí, ó Essa paridinha com 2 reais Quanto, assim, ó Bichinha? 600 Olha aí, olha aí, ó Esses criação muito bonita aí Do nosso amigo aí, ó Acaba topado ali Né? Olha aqui, tem outras criação aqui Pessoal deles também, ó Top aí E é porque nós já vendemos Já, né? Graças a Deus, né? Já vendemos a 500 É, aquele foi vendido a quanto? A 800 A 800, 700 Olha aqui, pessoal Aqui, ó Carneirada topada aí, ó Show Hoje tem carneiro bom, viu? Carneiro e UV boa É com o nosso amigo Severo aí É verdade Falando com ele, pessoal Pode dizer que foi através do meu canal Não é isso aí? Tem desconto E vai ganhar aquele desconto lá É isso aí Desconto especial Aquele desconto especial Pronto Pode chegar pra ele E cobrar deles Que ele vai dar o desconto Viu, pessoal? Obrigadão Obrigadão mesmo Então é isso aí, pessoal Vamos continuar aqui Olha aí, pessoal Uma rastração aí, ó A gente tá negociando ali Hoje tem criação Boa, viu, pessoal? Bastante boa hoje Olha só As coisas lindas aí Ele tá na partir de quanto aqui? Ele tá negociando ali, pessoal Eu não vou perguntar o preço a ele, não Tá certo? Ele tá negociando ali Mas ele permitiu que eu filmasse aqui Beleza? Ô, moça A partir de quanto aqui? Vendeu a 325 Vendeu a 325, pessoal Aqui, ó Pronto Fechou o negócio já Graças a Deus aí, ó Então vamos continuar aí Olha aqui, pessoal Amarro as cabras aqui, ó Cabra Cabra Paredazinha aí Com dois Olha aí, ó Olha o bração delas aí, viu Acaba sane Muito bonito Aí a cabra do rapaz aí, ó Quem tem ubra é elas, viu Muito boa aí, ó A outra é melhor ainda, né? Vamos filmar ela, pessoal Pra vocês verem aí, ó Olha aí, ó Paredazinha com bodezinho É um cabrito só Olha só aí, ó Vamos ver se nós Ver o bração delas aqui, pessoal Muito bonita aí, ó Olha o ubra dessa cabra Coisa linda, né? Deus a Deus, ó Ó, cabra Muito boa, ó A cabra do rapaz aqui Vamos perguntar aqui o preço aqui Tudo bom, meu amigo? Tudo bom Primeiro É leite da noite Só da noite Ô, meu patrãozinho Você tá pedindo a conta Uma pela outra? Pedindo a mil A mil, uma pela outra Aí o leitezinho dela é a quanto? Quanto? Dois litros Dois litros coados Não é leite espuma, não Dois litros coados Garantido Leite espuma não é leite Leite espuma não é leite Leite é coado É verdade, é Ninguém bebe espuma, não, né? É É, é isso aí Muito bem, meu amigo A pessoa dá um litro Aí a pessoa dá um litro Mas não é espuma, né? É Então, pessoal Esse é mais um vídeo de hoje Tá certo? Através do canal Simão Pecuarista Deus abençoe cada um de vocês E aquele abraço, meu amigo Viu? Deixa eu filmar Deixa eu ver se eu filmar A criação aqui do rapaz aqui Tá certo? Muito bonito Tá aí, ó Coisa linda Olha aí, pessoal A criação aqui do cidadão aqui, ó É a conta aqui Tá pedindo A partir de 150 Aqui é uma marrão ou um borrego? É uma marrão Essa marrãozinha é a conta Tá pedindo, né? É a conta essa marrão A 200 reais aí, ó Viu? A partir de 150 Depende da Da qualidade Olha aí Correguinha topada aí Então é isso aí, pessoal Vamos Vou finalizar o vídeo aqui Deus abençoe aí Tudo de bom Não esquecer de deixar aquele like Lá pra fortalecer o canal Tchau 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 Tchau